E galera, hoje mais um vídeo de handicap aí no canal, tá mano? Aquelas coisas bizarras que acontecem com todo mundo, né? Aquele rajzinho básico que todos vocês também amam e adoram nesse canal, galera. Então hoje mais um vídeo muito top aí. Peço vocês pra deixar o like, pra dar aquela moral nesse vídeo aí, mano. Ajudem mesmo deixando aquele likezão, tá? Todo sábado às 6 horas agora vai ter o vídeo de raj. Então se vocês puderem acompanhar todo sábado, marca na agenda de vocês. 6 horas esse vídeo vai estar aqui no canal. E é claro, né mano? Pra vocês deixarem um like, pra apoiar o vídeo mais e mais. Então deixa o likezão aí, apoie. Hoje aí mais um vídeo bem bacana pra todos vocês mesmo, tá? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ativa esse sino, diverso conteúdo aqui de Futebol pra você nesse canal, tá? Tem uma playlist aí só de vídeo de handicap e raj pra vocês se divertirem. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Valeu, mano. Vamos lá então pra mais um videozão aí de Handicara. Puta que porra. Não é pra você cair não? Caralho, fica aqui. Miserável. Tudo certo. Tudo sob controle. Nada mudou. Já acho que eu não vejo não, né? Agora vai lá comentar também. Não vai passar pano igual o Aligate. O Aligate tava quase babando lá no vídeo. Quando viu o King perdeu, murchou todinho igual o Piripaque do Chaves, tá ligado? Deu o Piripaque do Chaves nele na hora, pô. Quando ele viu que o King perdeu, deu o Piripaque do Chaves nele na hora, pô. Eu tô travado. A recuperação está reposta à igualdade. É você, pibipocado, errando a porra. Vamos, babate! Porra! Tá de lado igual o caranguejo é meu ovo, porra! Caralho, tá apertando. Eu quero ter um trotezinho de caranguejo por lado, mano. Caralho! Porra! Tomar na desgraça, velho. É louco? Ah não, JD, você não precisa que dá um, mano. Você bloqueia, vai lá pra casa do caralho a bola, mano. Bate em você e vai pra casa do caralho. O cara dá o autoblock, a bola cola no pé do cara, mano. É verdade. Tenta aguentar se com a bola. Este contra-ataque, de certeza, que irá aparecer no resumo deste jogo. Mano! Pelo amor de Deus, o Neymar tem 20kg, pô. O Neymar tem 20kg, o Ralandudo é gostosão grandão, pô. O cara bateu no Neymar como se fosse o Terrock, pô. O Neymar tem 20kg, meu parceiro. Qual foi? É o Terrock jogando ali? É claro. Tem, 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 tem. Ah! Ah, mano, você tá doido? Olha lá, pede, você tá de... Aí é brincadeira, caminhão. Aí não, aí não, aí não dá não, pô. Aí é melhor que tá mesmo, pô. Aí não dá não, mano. Aí é melhor que tá, mano. Você tá doido? Aí é melhor que tá, pô. Vai se lascar, viu? É porque eu não tenho uma figurinha aqui, não, mano. É uma figurinha do cara que tá em campo, tá ligado? Se alguém tiver figurinha, me manda aí. É porque eu não tenho uma figurinha aqui, não, pô. O cara dá... Ele sente a perna assim e tá andando meio assim. Igualzinho o cara fez no replay ali, mano. Pra frente, Arnold. Pra frente, Arnold. Agora todo mundo foi pra frente. Não era pra todo mundo ir pra frente, caralho. Não era pra todo mundo ir pra frente, caralho. Era pra bola ir pra frente, mano. Onde tinha de entrar? O Iol só atrapalhou o melhor goleiro do jogo. O Iol só atrapalhou o melhor goleiro do jogo, mano. O Iol só atrapalhou o melhor goleiro do jogo. 3 chutes, 3 gols, 3 chutes, 3 gols, 3 chutes, 0 gols. Tá bom, mas não se irrite. Já se joga neste assunto tempo. E tem apenas 45 minutos. Já está, golo! Messi com a bola. Tenta isolar o colega. Remate! Não tem a bola não, filha da frente. Não tem que fazer isso, você não faz, caralho. A chance de mais um gol! 5 chutes no gol. 5 chutes no gol. 5 chutes no gol. 5 chutes no gol. 5 gols. Papai, estava impedido, mas não dá, mano. Estava impedido, mas não dá, pô. Quando você está desgrama e não quer que você não ganhe, não adianta não, pô. Não adianta, mano. Estava impedido, mas não dá, velho. Está doido. A bola bateu na cara do cara, mano. Olha que troço bizarro, pô. Bola bateu na cara do cara, mano. Olha que bagulho bizarro, doido. O cara desligadão na partida. A bola bateu na cara dele, pô. O cara desligadão da partida, mano. A bola bateu na cara do cara, mano. Procura alguém na frente. Foban, tenta isolar o colega. Sempre alerta, como um bloco inteiro. Que felicidade. Um vídeo do canal lá, Lucas. Postei o vídeo hoje de novidades lá no canal principal, hein. Pega só o teu link aí, pô. É só pra mim que está travando, tá, pai? Olha o gol do cara. Olha o gol. Olha o gol. É do caralho. Só travou pra mim, tá? No piscar de olho, o cara está fazendo gol já, tá? Aí, mano. Não dá dano, velho. Não dá, pô. Não dá, mano. Mano, a bola é fácil, pô. Mano, a bola é fácil. Os caras não estão pegando a bola fácil mais, pô. Rapaz, a bola está passando pelos caras mole, mole, pô. O cara está me enganando porque bugou a porra do gol lá, mano. Ia ser meu gol, o cara me bugou, mano. Quando piscou, o cara estava tendo meu gol já. Desgraça! Porra! As vezes bastam dois jogadores pra destruir a defesa. Mas quando não há precisão... É muito azar, viu, velho? Jogou o gol logo nos minutos iniciais. Rapaz, é muito azar, mano. Você está doido, bicho. Porra! Ah, mano, não dá, não dá, gente. Não dá. É pro cara ganhar mesmo, pô. Não dá, mano. É pro cara ganhar, pô. Não dá, não dá. Você está doido? Não dá, pô. É brincadeira, pô. Ô, joguinho vagabundo, viu, mano? Neste jogo, como um destaque negativo, o clube não se deve contra-atacar. Não seja burro! É arranca com a bola nos pés. Lança irregular, o árbitro marca falta. Parece que o árbitro só quer adverti-lo, talvez para dizer que não pode... Dá pra ser feliz, não, mano? ...para se manter calmo. Não dá pra ser feliz, tá ligado? Tá, não. Olha isso aí, mano. Dá pra ser feliz, não, pô. Não dá pra ser feliz nesse jogo, mano. Não dá, velho. Que tristreza. Brincadeira, velho. Tá doido, mano. Vai tomar no c... Toca onde que quer, mano. Na moral mesmo, toca onde que quer, velho. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. 50 mil horas pra tocar uma bola. Ô jogo de merda, viu? Vou fechar não, mano. Vou fechar não. Dá vontade de fechar, tá? O Yoh vai sair agora. Vou tirar porque eu não quero vender ele, senão eu vou vender ele. Vou tirar porque eu não quero vender ele, mano. Porque senão eu vou vender ele. Por que tanta violência, rapaz? Começa do golo que acabou por não se concretizar. Um passe muito demonstrado. Lewandowski! Ô bicho, na moral, me dá um ódio quando você... Você dá o passe, você sabe que o cara não vai pegar. Mas o Peste vira o Dalsim, velho. Vai, Kazemiro. O cara chega não, Kazemiro. Você esperou chegar! Porra! Bateu o nirim, foi pro cara, velho. Que pariu! Ô atado da porra, viu? Vai dar o ar, Hallad. E agora? É, Ligue. Tranquilo! Mal tocou! Vai se fuder, não uso mais não. Não uso mais não. Vai se fuder. Não uso mais não, já vou tirar já. Não uso mais não. Horroroso! Horroroso! Atrapalhou o Hallad. O Hallad não perdia porque ele é impipocável. E faz uma merda dessa, velho. Não vou usar mais não. Não machuca minha mão nesse jogo aqui. Dá um metralhador e dá um monte de tiro no celular, velho. Pra não ter que jogar essa porra mais. Quer fazer o que não sabe, joga o tempo. Se eu não soubesse, eu não estaria fazendo, né, Matheus? O ProPlay. Para esse AP da 5ª Divisão, depois você conversa no chat aí. Não fala groselhas aí, não, né? Não dá, hein? Arregou. É que me atrapalhou, pô. É que me tá ganhando. Que tristeza. Beleza, galera? Então espero que você tenha curtido aí o vídeo do Handicap, mano. Mais uma vez, peço você pra deixar aquele likezão pra tá ajudando aí. Acho que ajuda demais mesmo. O card aqui em cima vai tá passando aí o nosso último vídeo do Handicap, tá? Vai tá aqui no card e na descrição. Se você ainda não assistiu, passem lá pra dar aquela moralzona. Tenho certeza que você vai curtir também muito esse vídeo, tá? Então passa lá, deixa aquela moralzona, comenta, deixa o likezão de vocês. E se inscrevam aí no canal pra gente alcançar essa marca de 70 mil inscritos. É nóis. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Fui, mano. Jogar essa praga aqui de sair, mano. Não é doido.